Fala galera, meus amigos, chegamos, estamos aqui no Rock in Rio, olha aqui que tá atrás de mim, deixa eu ver, é o palco mundo, então espero que vocês curtam a edição de hoje, vamos começar mostrando um pouco do que rolou aí no GameXP e com essa música de fundo bacana aí, com uma banda tocando aí, rola aí GameXP! Tchau! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. 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 o show dele foi muito bom. Foi muito foda, né? Tá de parabéns. E a participação lá do brasileiro? Projota. Do Projota, né? Do nada, Projota sobe no palco. Foi surpresa e demos sorte de poder trazer esse conteúdo aí pra você no canal. E o show do Red Hot? Show do Red Hot, tu não pode se falar nada que eu não assisti. Na hora esse bonitão aqui saiu lá, ficou fugido de mim. Mas eu pude acompanhar. Tem os pontos positivos, né, que o show tava, o som dele estava perfeito, excelente, parecia que o meu corpo ia explodir. Na hora do Red Hot, eu tava na pista eletrônica e tava passando o Gabriel Boni. Passa um trecho, põe uma foto dele aqui, ó. Olha, esse é o Gabriel Boni. DJ, muito bom também. DJ, foda, que também tocou aqui no Rock in Rio dia 23, 24, perdão. Porém, a set list do Red Hot foi um pouco meio que estranha em relação aos shows que eles vêm fazendo e a sua história, né? Infelizmente, faltou músicas como Oscar Ticho, Danny Califórnia, O The Side, que não poderiam que não poderiam faltar. Fala baixo aqui, porque já são 4 da manhã. É, daqui a pouco a segurança, na verdade, já tá vindo. Até mais de 4. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. se você gostou realmente, deixe o seu like aqui no canal, que isso é muito importante. Curtam, compartilhem. Curtam, compartilhem o nosso vídeo. Se você não é inscrito, tá acompanhando o nosso canal pela primeira vez, se inscreva aí pra dar o nosso apoio. Beleza? Isso aí. Ficamos até a próxima. Até logo, galera! Tchau, tchau! Obrigado.